Vamos lá, 133, o presidente poderá inverter a pauta em razão de, o importante é sempre perceber quem pode inverter pauta e óbvio né, vai ser o relator? Não, vai ser o revisor? Muito menos, quem inverte pauta é presidente de sessão de julgamento, então o presidente da sessão de julgamento poderá inverter a pauta em razão de, convocação de desembargador para compor quórum de julgamento, eu tenho um processo onde um desembargador está vindo da outra câmara, ah, e esse processo era o quinto na ordem, era o quarto na ordem, passa ele para o primeiro, para liberar logo esse desembargador que foi convocado ali para compor o quórum de julgamento, ah, vamos supor que seja um processo ainda distribuído ao presidente, então passo na frente para liberar logo o presidente do TJMMG, isso também está presente em qualquer regimento interno, vocês vão encontrar isso aí, tá? Então ó, quando tiver desembargador convocado para compor quórum de julgamento naquele órgão de julgamento, julga logo aquilo para liberar esse desembargador para o órgão de origem dele, para não ficar tomando tempo, né, e prejudicando o outro órgão julgador, beleza? 2. Inscrição de advogado para realizar sustentação oral, ou para assistir ao julgamento no processo em que for procurador, aqui vale a pena marcar também, ó, percebam que eu já teria uma prioridade deste, do feito aqui, ó, com relação aos demais feitos, né, então com relação aos demais processos, então imagine o seguinte, eu tenho lá apelações, e uma apelação tem advogado inscrito para sustentação oral, uma apelação tem advogado lá presente para assistir o julgamento, então passa na frente das demais apelações, mas se o presidente quiser, ele pode até passar na frente do habeas corpus, ele pode até passar na frente da aplicação de tese de RDR, entenderam? Mas aí percebam que o presidente, ele está invertendo a pauta, na situação normal, isso é a décima regra de preferência, percebam lá, ó, inciso 10, só que o presidente, em razão, tá, da circunstância, ele pode trazer isso para o início do julgamento? Pode, ele pode inverter a pauta da sessão de julgamento? Pode, entendeu? Então aqui vale a pena marcar também, ó, aqui é uma situação que pode acontecer no dia do concurso para vocês aqui, ó, tá, não confundam os artigos, né, na regra normal do 132, o inciso 10 é a décima regra para organização, tá, no inciso 10, é isso mesmo, é, no inciso 10, aqui eu tenho a décima regra para organização da ordem de preferência, entenderam? Da prioridade, ó, de julgamento, mas por decisão do presidente, eu posso ter inversão de pauta, e aí a inversão de pauta, em razão da inscrição de advogado, porque ele vai fazer sustentação oral, ou porque ele está ali presente para assistir o julgamento, e ele é o procurador, ele é o advogado daquele recurso, daquele processo de competência originária, tá? Também pode ter inversão de pauta, por solicitação do Ministério Público Estadual, ó, aqui também vale a pena marcar pela menção ao MPE, por solicitação do procurador de justiça, ó, o Ministério Público Estadual, aí eu passo na frente aqueles processos que foram solicitados pelo MPE, pelo procurador de justiça. Parágrafo único, o desembargador, fundamentando a existência de motivo relevante, pode pedir preferência para julgamento de feito. Eu sou desembargador, eu acho que um processo é mais importante do que o outro, porque ele tem ali, né, uma questão relevante, e eu peço para ele passar na frente de outros processos. Eu peço isso para quem? Para o presidente do órgão julgador, ou seja, para o presidente da sessão de julgamento. Ah, professor, quando que isso é pedido? Aqui, ó, lembram lá do 131, ó, quando eu tenho aqui, ó, indicações e proposições? É exatamente aqui que um desembargador pede para o presidente da sessão de julgamento para inverter a pauta. É exatamente nessas indicações e proposições que o membro do Ministério Público, o procurador de justiça, ele pode solicitar para inverter a pauta. Porque uma vez que eu inverti a pauta, aí que eu passo para o julgamento dos processos, entenderam? Porque senão eu vou seguir o curso natural da pauta de julgamento, da ordem dos trabalhos ali, ó. Então é por isso que eu tenho essa situação aqui, ó, tanto, né, do inciso 4, do inciso 3º aqui, ó, quando eu estou falando justamente do representante do Ministério Público, quando eu estou falando aqui, ó, do desembargador pedindo a inversão de pauta. Perceba o seguinte, gente, aqui começa a ficar jurídico e processual demais, né? É claro que esse tipo de situação tende a ser cobrada muito mais para os bachareis em direito do que para quem é nível médio. Só que nós já tivemos, por exemplo, concursos do TJMG, em que mesmo no cargo nível médio, esse tipo de disposição do regimento interno foi arrolada no cargo nível médio. Então a gente pode ter esse tipo de questão para nível médio? Pode, já aconteceu. Mas se a gente analisar 99% das questões, quando falam aí de ordem dos trabalhos, de como é o desenrolar da sessão de julgamento, quanto tempo para sustentação oral, isso boa parte das questões é para quem é bacharel em direito. Mas, por precaução, vale a pena todos estudarem aí esse 131, o 132 e o 133. Agora, outra dica que eu dou, ó, é um assunto muito volátil. Estuda isso um pouquinho, guarda, né? Faz uma revisão um tempo depois e um pouquinho antes da prova, dá uma olhadinha nisso aí. Mas a título de precaução. Porque todo mundo vai esquecer isso aqui com o tempo, né? Como a gente tem bastante tempo ainda para o concurso, do momento que eu estou aqui gravando com vocês, né? A gente tem muito tempo para o concurso. É natural que vocês esqueçam isso aqui. Mas o importante é vocês verem, entenderem que existe uma ordem normal, mas que eu posso ter em versão de pauta por determinação do presidente. Existem pessoas que podem provocar o presidente a fazer essa em versão de pauta. Então eu posso ter o desembargador interessado, eu posso ter uma solicitação do procurador de justiça, entenderam? O importante é vocês entenderem o contexto em que isso acontece. E depois fazer uma revisão bem pertinho da prova ali para lembrar todos os detalhes. Mas, repito, mais a título de precaução para aqueles que estudam para o nível médio, para aqueles que estudam para o oficial judiciário. Beleza, vamos lá. 134. O julgamento do processo poderá ser adiado no TJMMG e em qualquer tribunal do Brasil, tá? Mediante declaração do presidente da sessão. Se o advogado de qualquer das partes pedir pela primeira vez, tá? Por petição fundamentada. Isso aqui também está presente nos códigos de processo. Existe a possibilidade, eu sou advogado da parte e eu peço ali, ó, pela primeira vez, em petição devidamente fundamentada, tá? O adiamento da sessão de julgamento ao presidente da sessão. Tranquilo. Super normal. Advogado pode fazer isso. Pode pedir, por petição, o adiamento da sessão. Tranquilo? Mesmo que ele já esteja incluído ali em pauta de julgamento. E óbvio, né? Ele já está incluído na pauta e eu estou pedindo o adiamento do julgamento. Tranquilo? De vez em quando a gente vai ver no noticiário isso aí acontecendo. Beleza, vamos lá. Bora, bola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma